Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Eu vim aqui até a PI 367. Eu chamo essa rodovia de rodovia fantasma porque o governo do PT que está no comando do Piauí desde 2003, já em toda eleição, eles anunciam que vão fazer o asfaltamento dessa rodovia. Ela é uma rodovia estadual que liga os municípios de Altos e José de Freitas. Eu vou mostrar aqui para você um trecho dela. Eu andei aqui mais ou menos saindo de Altos, uns dois quilômetros, três quilômetros. E ela é uma rodovia que também tem uma grande quantidade de comunidades rurais. Aqui do município, por exemplo, nós temos Anajás, Soturno, Sítio Novo, Lagoa dos Martins, Quilombo. Quer dizer, é uma quantidade muito grande de comunidades rurais que são acessadas através dessa estrada e que o governo promete e não faz. Agora surgiu uma nova promessa. Já saiu, inclusive, a ordem de serviço, eu vou mostrar para você aqui, a ordem de serviço que foi lançada pelo governo mostrando que essa estrada será feita agora. As máquinas deveriam estar hoje. Segunda-feira, 4 de abril de 2022, deveria o maquinário ter chegado hoje. Mas não chegou máquina nenhuma até o presente momento. Pelo visto, até agora, continua como uma promessa. Apesar da ordem de serviço. Diz que são 24 quilômetros a serem asfaltados e que, na verdade, esses 24 quilômetros custariam cerca de 14 milhões de reais. Aparece até aí na propaganda um deputado sem mandato dizendo ser ele o autor desta solicitação, que, na verdade, essa é uma solicitação antiga da própria comunidade, antes mesmo da existência dessa figura aqui no município de Autos, já vinha sendo requisitada pelo povo. Se o governo fizer no ano, mesmo sendo um ano eleitoral, penso que é uma obra importante, necessária, o povo precisa e vem requerendo. Se houver ilegalidade, bem, aí vai ser discutido, como eu disse, no âmbito da justiça. Porque no ano eleitoral, é interessante que há quanto tempo se pede essa rodovia aqui? O governo do PT já está com 20 anos. Teve mais do que a oportunidade de fazer, já que são apenas 24 quilômetros, já que seriam necessários 14 milhões, em outro momento talvez até menos. E não fez por quê? Por que que não fez a estrada? Até o presente momento. Então eu vou trafegar um pouco agora, mostrar para vocês. Você vê que eu estou aqui gravando e é só passando o carro, né? Vou mostrar para vocês já, já. Vamos lá, então. Vamos fazer esse percurso, voltando lá para o ponto de partida, tá? Bom, estou saindo agora aqui do local onde eu fiz a gravação e vou até abrir o vidro para ficar melhor a gente mostrar para você aí a estrada. É uma rodovia fantástica. Pode até existir nos papéis do governo, mas aqui é que tem essa mensagem. Muita maldade desse planeta, né? Muitos cães apontados. Olha aí, pessoal. Aqui ela chega numa infusilhada, numa bifurcação em Y. Fazendo esse contorno aqui, a gente vai para uma outra comunidade, que é a comunidade prata. Ali está a placa de outra obra, própria Ui, supostamente realizada, que seria a obra de serviço de recuperação dessa estrada vicinal. Eles colocam ali uma fortuna. A obra teria custado R$ 2.432.236,25. Realizada pelo fictício próprio Aui. Ou seja, é uma ficção, né? Já deu para ver que hoje, segunda-feira, não tem obra nenhuma. Por enquanto, somente promessa, de novo, né? De novo promessa do governo. Que as máquinas estariam aqui hoje, aquele negócio todo, aquela conversa toda, o povo fica animado. A gente espera que venha, né? A gente espera que aconteça. É obrigação do governo fazer, só que ele não vem fazendo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.